E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Assim, toda vez que tiver questão nova, vídeo novo, alguma postagem nova, você vai receber uma notificação, ativa no sininho, ao lado de inscrever-se. Eu vou deixar essa questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é de porcentagem e a gente tem que separar os dados e depois fazer conta. Esse enunciado, ele é um pouco mais complexo pra você entender. Mas se você separar tudo e depois começar a fazer conta, fica mais simples. Então vem aqui comigo. Em uma promoção, certo produto recebeu um desconto de 40% sobre o preço da etiqueta, que ele colocou com o PE e passou a ser vendido por P. Então vamos anotar isso no Matemáticas, que aí está em português no enunciado. Então o produto, ele acabou de falar pra gente, ele recebeu um desconto. Esse aqui é o produto e esse produto recebeu um desconto de 40%. Agora pensa o seguinte, se você receber um desconto de 40%, quanto que você vai ter que pagar do preço? Pensa em dinheiro. Se você for comprar uma camiseta por R$100 e eu der 10% de desconto, você vai pagar R$90 ou 90% do preço. Então se ele disse que é 40% do desconto sobre o preço da etiqueta, então a gente vai pagar 60% do preço da etiqueta. Preço da etiqueta, ele que diz pra gente. E passou a ser vendido por P. Tá aí, aí ó. Então ele recebeu um desconto de 40% sobre o preço da etiqueta e passou a ser vendido por P. É isso aqui. Continuando. Sabendo-se que P é igual ao preço de custo desse produto acrescido em 50%. Então esse P, novamente, ele vai definir pra gente aqui. Ele disse que é esse preço de custo acrescido 50%. Então pensa o seguinte, ó. Você tem uma camiseta de R$100 e você vai acrescentar 50% do preço. Se é R$100, 50% do preço é 50%, então vai pra R$150 ou 150%. Aumentou isso. Então a gente vai colocar a mesma coisa aqui. Esse produto é igual, P, né? É igual ao preço de custo desse produto acrescido em 50%. Então, ó. 150% do preço de custo que ele falou pra gente que é PC. Continuando. Eu disse pra vocês que o enunciado que ele é complexo. Mas vamos continuar. É correto afirmar que o preço de etiqueta é igual ao preço de custo desse produto acrescido em... Então, ó. Agora a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que descobrir essa equação que ele acabou de falar pra gente. Ó. É correto afirmar que o preço da etiqueta é igual ao preço de custo. Então, ó. O preço da etiqueta é igual ao preço de custo, esse aqui e esse acrescido em. Quando ele fala acrescido em, é que isso aqui vai ser multiplicado por um fator X que a gente quer descobrir. E é exatamente esse cara que é a pergunta do problema. Isso aqui. Bom, e agora a gente tem isso aqui e a gente tem que encontrar a letra X. Então, é o seguinte. A gente tem a PE aqui, tem PE aqui, PC aqui e PC aqui. Vamos isolar esses dois aqui, ó. O preço de etiqueta e o preço de custo e jogar nessa equação aqui. Parece confuso porque tem muita letra aqui, mas acompanha aqui comigo. Primeiro, vamos pensar no seguinte. O que é 60% e o que é 150%? Ó. 60% veio denunciado que é um desconto de 40%. Esse 150% veio denunciado também que é um aumento de 50%. E a gente pode escrever assim, ó. 60% é a mesma coisa que 60 sobre 100. Se a gente dividir 60 dividido por 100, vai dar 0,6. Então, a gente pode substituir isso aqui por 0,6. Da mesma maneira, a gente faz isso com 150. 150% é igual a 150 sobre 100. E se você dividir 150 por 100, vai dar 1,5. Quer dizer que aqui, ó, aumentou 50%, veio para 1,5. Diminuiu 40%, foi para 0,6. Com esse raciocínio, a gente vai usar essa daqui, ó. Então, vai ficar PE igual a 0,6 vezes PE. Agora, vamos isolar esse PE. Eu só vou inverter isso aqui. Vai ficar 0,6 vezes PE igual a PE. Esse 0,6 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, PE igual a PE dividido por 0,6. Certo. Agora, vamos fazer isso. Mesma coisa que a gente fez nessa daqui. Nessa aqui. PE igual a 150, que a gente viu que é 1,5, 1,5, vezes PC. Eu vou inverter 1,5 vezes PC é igual a P, só invertir. Esse 1,5 que está multiplicando, vai passar dividindo. PC é igual a P dividido por 1,5. Então, a gente tem PC, que está aqui e vem para cá. E a gente tem PE, que está aqui e vem para cá. Agora, eu vou copiar essa daqui aqui, ó. Como a gente quer a letra X, eu vou inverter isso daqui. Apenas por uma anotação de que a gente gosta da incógnita do nosso lado esquerdo. Então, vai ficar PC vezes X igual a PE. Como a gente já quer... Opa! Como a gente quer esse X, eu já vou passar esse PC que está multiplicando, dividindo. Então, X igual a PE dividido por PC. Pronto. Agora, vamos substituir esses valores aqui, ó. PE vale quanto? PE dividido por 0,6. E o PC? É a mesma coisa. PE dividido por 1,5. Agora, isso daqui é uma divisão de frações. Se você tem dúvida em operações com frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso e vai ajudar você a entender essas passagens. Então, ó, continuando aqui. Como é que você faz uma divisão de fração? Você mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Pronto. É só agora a gente fazer essas contas aqui. Como a gente tem letra P aqui em cima e aqui embaixo e é uma multiplicação de fração, eu posso cortar esse cara e esse cara e for embora. Sobrando para a gente apenas isso aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. 1,5 dividido por 0,6. A gente fazendo essa conta vai chegar no x igual a 2,5. Ainda não é a resposta porque a gente queria isso. E isso aqui está no enunciado em forma de pergunta. Agora, vamos entender a pergunta e ver o que tem esse 2,5. Antes de ler a pergunta, vamos dar uma olhada. Se 60% é 0,6, se 150% é 1,5, esse 2,5 só pode ser 250%. Quer ver? 250% é 250 dividido por 100. 250 por 100 é 2,5. Certo. E o que significa esse aqui, ó? Esse cara aqui, ele está multiplicando, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Preço de etiqueta igual preço de custo vezes 250%. Olhando isso daqui e isso daqui, já dá para a gente saber a resposta do problema. O preço de custo, ele está sendo multiplicado por 250%. Quer dizer que esse preço de custo, ele é 100%. E tem acrescido nele mais alguma coisa para dar os 250%. Ou seja, é a mesma coisa que 250% menos 100%. E isso vai dar 250% menos 100% vai dar 150. E isso está, finalmente, na alternativa E. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão e visto que ela não é difícil. O que basta que você entenda o enunciado e tem bastante conta na álgebra aqui para que você pratique, é boa, essas questões para você realmente deslanchar na matemática e tirar da frente essas coisas que não são difíceis. Elas só requerem treino, bastante, certo? Se você se enroscou em algum lugar, nas porcentagens, aqui nas frações, dá uma olhada aqui nessa aula que tem porcentagem também. A aula básica. Então, se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de dar aquele joinha, compartilhar o vídeo, falar para a galera e vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho